Quando não souberam o que pedir, dessa felicidade, quando não souberam o que doar, doem sua metade em si. A Emater Ascar realizou o evento alusivo ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O evento foi realizado no auditório do escritório central da Emater, com teatro, apresentação musical e mensagens de conscientização. Os participantes foram convidados a enviar mensagens de apoio e carinho para alguém, destacando o tema do evento, Sua Vida Importa. O evento foi realizado no auditório do escritório central da Emater, com teatro, apresentando o evento, Sua Vida Importa.